Hoje foi realizada a abertura oficial do Piauí Sampa, que é um evento que apresenta o turismo, a arte, a cultura e também a gastronomia do nosso estado no principal palco de negócios do Brasil, que é São Paulo. E dentro deste evento foi realizada uma reunião do governador Rafael Fonteles, juntamente com empresários. Acompanhe. Auditório lotado com empresários de vários estados do Brasil, todos com interesse genuíno no Piauí como novo mercado para investimentos. A gente desenvolve um projeto solar na região de Luiz Correia, Bom Princípio, já tínhamos contato com a Invest, já acho que há pelo menos uns dois anos. A gente sente bastante apoio aí do governo do estado por meio da Invest, facilitando aí os caminhos do investimento. Piauí é um estado que eu repito, acabei de dar uma entrevista, é extremamente importante, com oportunidades fantásticas. E o governador faz muito bem de trazer para a porta, para fora, como nós dizemos, e abrir as portas do Piauí para quem veja essa oportunidade. E vão ser muitos, eu tenho certeza. O canal direto dos empresários com o governo do estado é a Invest Piauí. Uma das diretrizes é pensar a abertura econômica do estado do Piauí. Nós já temos três escritórios, um escritório na Europa, em Lisboa, um escritório nos Estados Unidos, em Boston. E aqui abrimos o escritório do São Paulo, um escritório para apresentar as potencialidades, as oportunidades de investimento no estado. Eu acredito que o Piauí é o melhor lugar do mundo para se investir e, portanto, eu tenho um prazer enorme de participar de eventos como esse, que promovem o potencial do Piauí. Então, o Piauí Sampa retorna, organizado pelo SEBRAE, com apoio do governo do estado e de outras entidades, promovendo a cultura, a gastronomia, culinário, artesanato, promovendo a nossa música, promovendo todos os itens que fazem parte da economia criativa, que tanto gera emprego e renda lá para o nosso povo. Dos grandes investidores aos pequenos negócios, o Piauí desembarca em São Paulo, trazendo na mala o que tem de melhor na arte, cultura, gastronomia e turismo. São quase 40 expositores preparados para chegar em novos mercados. Quando nós viemos para cá, nós pensamos em desenvolver um produto que tivesse a cara do público de São Paulo, sabe? Um outro olhar, saber o tipo de consumidor que é São Paulo, mas sem perder a nossa referência, a nossa identidade local. Com os bordados à mão, as bordadeiras de Nazária, mesmo trazendo um produto para um outro público, mas sem perder a nossa identidade, trazer a nossa cara para cá. A gente fez sim, pensando totalmente na Serra da Capivara, num público diversificado, que ama a natureza e aquelas belas paisagens, pinturas que valorizam cada história. Na abertura oficial do Piauí-Sampa, autoridades comentaram sobre o potente e promissor mercado do Piauí. Um dos grandes investimentos que nós temos também é a transnordestina. A transnordestina, que o ramal do Piauí está quase concluindo em relação ao Ceará, vai ser já o aproveitamento, grandes investimentos de minério de ferro e, consequentemente, para a exportação do minério aqui do Piauí e também para a industrialização no Piauí. A gente veio prestigiar a abertura do Piauí-Sampa, faz 10 anos que não se fazia edição, que foi lançada pelo meu primo Jesus, há alguns anos atrás. E, depois de 10 anos, o Cebrae voltou, com o Sávio e o Júlio Filho, são amigos, parceiros. A gente veio acompanhar de perto esse trabalho bonito, acompanhar a palestra do governador para os empresários da região do Piauí e também São Paulo. E estamos muito felizes com o que a gente está vendo aqui. Um resumo desse dia de hoje, que foi uma abertura oficial, contando, inclusive, com a presença do governador e grande parte do empresariado daqui. A gente viu grandes empresários e também pequenos e médios empresários que estão lá apresentando seus produtos, os seus trabalhos, naquela esperança e expectativa de fecharem novos negócios. A gente também vai continuar acompanhando ao longo dessa semana, a Sayuri Sato está lá direto da Capital Paulista para falar para a gente sobre o Piauí-Sampa.